Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Black. Jogo aí, né? Exclusivo do An inteiro DS. Estamos aqui num frigorífico, né? Um lugar aqui bem gelado, um lugar aqui cheio de gelo e de ventinho. Estamos procurando aí a Team Plasma pra poder enfrentar o líder deste ginásio, o Clay. Se tá gostando dessa série, deixe seu like, deixe o gostei, deixe o seu joinha, isso ajuda demais. Muito obrigado a você que ajuda, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos seguir com as batalhas. O melhor treinador do tipo gelo aqui nesse depósito sou eu. Será? Vamos ver o que tu tem pra mim, meu amigo. Você é desafiado por Payton. Vai, Vanillite! Vanillite! Agora, Patolino, eu escolho você! Patolino! Aéreo! Ace! Aéreo! Ace! Bom dano! Ai, névoa! Mist! Mas não funciona, meu amigo, eu vou dar aéreo ace de novo. Aéreo! Ace! Tchau, Vanillite! Bye bye, Vanillite! E agora um Timbor, que não é um Pokémon do tipo... Um Pokémon do tipo gelo, né? Então o cara falou que era treinador de gelo, só tinha um sorvetinho. Um Daver Slash nele e acabar com esse Timbun. Tchau, Timbun! A bateria tá ficando forte, cara! Imagina quando eu evoluir. Ah, não! Eu vou treinar ainda mais no ginásio de Ice Russ. Ginásio de Ice Russ? Hum... Vamos pegar aqui um Ice Hill pra quando ficar congelado. E agora? Agora é reto, né? Reto! Ah, eu achei que não ia ter mais treinador! Ô, louco! Pronto pra batalha? Você tá com frio aí, cara! Não, o maluco tá trincando, né, velho? Blindão! Três Pokémons do Ryan tem. Vai, Timbor! Timbor! Vai, Patolino! Cara, como é que esse Pokémon consegue ficar fazendo isso com esse toco de madeira? Sendo que tá um gelo do caramba, mas a gente joga e congela a mão, velho. Timbor é um monstro também, né, mano? Tem umas veias saltadas, assim. Parece a minha avó. Ô, 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 como é que é? Isso mesmo. Tá ligado que quando você fica mais velho as veias saltam, né? Tipo, a mão fica assim, dá pra ver direitinho a cor e tudo mais aqui. Por enquanto é transparentezinho porque eu sou jovem, branquinho. Mas depois vocês vão ver, começa a saltar a veia. Aí o barato é louco. Só tem Timbor? Você tem o Vanillite agora, né? Vanillite! Aireu! Ace! Avalanche! Uh, agora vai doer. Doeu pra caraca, velho. I don't miss! Vanillite! Patolino, level 30. Quero aprender Roost. Não, não gosto. Obrigado. Não gosto do Roost. Vencemos, Ryan! Eu estou trincando. Estou trincando, meu amigo. Não aguenta a pressão. Mano, tapa no porinho aí, velho. Tem um lugar aqui em cima. E tem um lugar ali embaixo. Pra cá eu não vou. Eu vou entrar ali. Tá, deixa eu ver como é que estão os níveis. A gente pode parar de dar experiência pro Patolino. O Patolino está bem. Então vamos pegar o item dele. Vamos curá-lo? Vamos curá-lo sim. Aqui, bonitinho. E agora vamos pra esse lugar. Opa! Charon! Tem alguém ali? Eu acho que sim. Devemos ir, então. Devemos ir. Tu me atrapalhou, né? Eles estão ali mesmo. Ahá! Olha um sábio. Todos vocês. Fiquem ao meu redor. Eu não aguento esse frio. Que seja. Eu não acredito que você esteja realmente se escondendo. É um saco. Mas se você está com frio, devo te mostrar a saída? Pokémons são amigos do nosso rei. Enquanto estamos tomando conta deles, nós não podemos deixar nenhum mal acontecer com eles. Todo mundo! Jogue esses intrusos pra fora! Entendidos, insolindos, sete sábios. Vamos lá! Prepare-se, porque aqui vamos nós! Gios, vamos cuidar cada um de um lado. Tá bom. Vamos nessa. Eu queria poder enfrentar dois de cada vez, né? Pra ser mais rápido, mas se não dá... Vamos lá, Team Plasma. Ele tem uma roupa de cavaleiro, né, cara? Medieval. Vai, Watthog! Para com isso! Skurp! Peppa Pig! Arbitrânsito! Arbitrânsito! Trastor! Tchau, Watthog! Dançou, dançou, vacilou! Peppa Pig, level 30. Próximo Pokémon, Scraggy. Scraggy, para enfrentar seu Scraggy! Volte, Peppa Pig! Mamaco, eu escuro você! Mamaco! Scraggy! Mamaco! Bomba de semente! Crítico! Muito fácil, muito burro, muito trouxa. Vida longa, Team Plasma! É, mas você perdendo não vai ter vida longa não, né, cara? O Pokémon que trabalha com as pessoas pode parecer que estão se divertindo, mas na verdade eles estão sofrendo. Não há dúvidas nisso. Só tem um problema, cara, eu até respeitaria a ideologia deles, se eles não estivessem usando Pokémons também, entendeu? Só que eles estão usando Pokémon. Então eles estão furados, quer dizer, eles usando Pokémon não fazem o Pokémon sofrer? Ah, por favor, né, cara? É tipo querer desarmamento, mas tu tem arma em casa. Não dá, né? Ah, por esse grupo eu sou bem forte. Eu espero que você saiba disso. Tá bom. Manda aí. Eu não duvidei de nada, minha filha. Tô aqui esperando. Mais uma capanga da Team Plasma. Vai, Leopard! Leopard! Mamaku, eu escuro você! Mamaku, agora! Bomba de semente! Pursuit! Perseguir? Bomba de semente! De novo! Pursuit! É, seu ataque é meio piranhinha, velho. Meio porcariazinha. Mas vai dar uma boa experiência. Aê! Grandos planos sempre são interrompidos. Sempre que vocês são lixo. No meio da noite, nós reunimos todos os Pokémon que roubamos na frente do container, para que possamos transportá-los todos ao mesmo tempo. Então Clay, aquele velho, nos encontrou. Nós tínhamos sido capturados. Na verdade, nós tínhamos capturado, né? Tá bom. Mas o Clay é o líder de nós, né, cara? Ele não é fraco, não. Fica a dica. Inclusive, eu vou enfrentar ele, provavelmente, nesse vídeo aqui. Você quer lutar? No meu próprio caminho, eu sou uma parte poderosa desse grupo da Team Plasma. Da minha própria forma, melhor dizendo, né? É isso aí, é para dizer que você é fraco. Mas tá bom. Que Pokémon que você tem? Pokémon, saco de lixo! Vai, Mamaku! Mamaku! Work Up! Nossa, dei meio altos com o Work Up, hein? Dei um grito aí, foi mal aí, galera. Desculpa aí, galinha! É baraté louco! Sludge! Vai dar dano. Bastante dano. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Me deu crítico. Eu preciso trocar isso aqui. Eu não tenho nenhum Pokémon psíquico para enfrentar. E agora... Peppa Pig ou Foffy? Foffy! Volte, Mamaku! Vai, Foffy! Sludge! Foffy! Cavar? Solo funciona contra veneno, né? Cavar, Foffy! Imagina a Foffy fazendo... Cava, 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 cava. Errou! Cavar! É! Trubbish, derrotado. Muito bem, pessoal! Mamaku, levou 30. Você aprendeu a sua lição agora? Ah, eu sou um perdedor. Essa é uma perdedora, né? Perdedora ruim. Hum, eu pergunto por quê. Eu estou ficando com sono por alguma razão. O frio, né? Quando tiver muito frio, tu começa a ficar com sono. Essa é a parada. Quando passa, chama a temperatura. Oi? Eu sou um dos mais fortes membros da Team Plasma. Todos falaram isso, cara. E todos foram um lixo. Sinto muito. Vamos nessa. Team Plasma Grant. Vai, Sandália! Sandália! Vai, Foffy! Foffy! Take! Don't! Seguir! Pode deixar, cara. Passe um Pokémon. Watch Hoggle! Continue, Foffy! Foffy! Take! Down! Errou! Errou também! Todo mundo errou! Take Down de novo. Watch Hog! Crunch! Engraçado! Crunch também, Foffy! Falou, Swatthog! Foffy! Level 31! Vencemos, Team Plasma Grant! Vencemos, Team Plasma Grant! Entendido! Entendido, Senhor! Entendido, Senhor! É, não tem guarda pra todo mundo, né? Vamos nessa, pessoal! Vamos nessa, pessoal! E aí? Tá levando de dois em dois em dois, né? Os animaizinhos subiram de dois em dois. Vai levar o sábio também? E aí Clay Vocês caras não foram tão ruins Uma promessa é uma promessa Vem desafiar meu ginásio Tá bom Ah Que seja o ideal da Team Plasma, separar as pessoas e os pokémons É exatamente o mesmo de não ter pokémons no mundo Isso é um desperdício de oxigênio Gios, tá frio Então eu vou sair daqui O que tem aqui nessa pokébola? Never melt ice O gelo que nunca derrete Ele aumenta o dano dos ataques do tipo gelo Eu já tenho alguns outros itens parecidos Mas agora nós vamos ter que sair daqui Acho que por aqui tá show Batata show Beleza Agora vamos pro ginásio Vamos recarregar de super poção, é claro Né Nos preparar Mas no geral a gente vai conseguir Esse era de ginásio O ginásio usa pokémons do tipo solo E se eu não me engano O último pokémon dele Ele é um pokémon do tipo solo e metálico Nesse caso O meu pokémon mais poderoso Por que pareça É o Patolino O Patolino é voador Então ele não toma ataques do tipo solo E ele dá dano de água Só que pode ser um problema se eles começarem a usar ataques de pedra Então vai ser um pouquinho complicadinho esse ginásio Mas nada que a gente já não enfrentou Tá bom? E o Mamako também vai ser bem forte Então tá todo mundo bem preparado Então nós vamos começar com o Mamako E vamos ver o que que acontece Vamos pegar aqui os itenzinhos só Comprar Umas paradas Comprar umas super poções Aí Gastando dinheiro que não houvesse amanhã, né Ai, aqui tá Ai, papai Hiper poção Quantos que eu tenho? Não preciso de mais, não Tá, é isso Vamos nessa Os homens de preto Os homens de preto Os homens de preto Onde é que era o ginásio mesmo? Eu não lembro O ginásio não era aqui, né Era mais pra cima Tinha um cara Parado na frente do ginásio Que eu lembro Tô bem perdido aqui, cara Ah, tá aqui Oi? Clay É um prazer encontrar você Eu sou o Getsys Da Team Plasma Eu vim buscar os meus associados Que estão a seus cuidados Eu não preciso de nada Obrigado Não preciso de agradecimento Os seus amigões aqui Tavam tentando roubar os pokémons De umas pessoas Mas o que é isso? Parece que houve um mal entendido Nós somente libertamos os pokémons De pessoas terríveis Bem? Parece bem legal Se for verdade Eu posso não falar tão chique como você Mas pelo menos eu sou um homem honesto Você fala bacana Mas o que você tá dizendo Parece que você tá mentindo Então fala direto O que você tá tentando dizer aí? A Team Plasma também tem um interesse Na cidade de Dreyfail Nós temos muitos Muitos mais membros Além desses que estão aqui Bem? Eu não posso dizer se está mentindo ou não Mas Eu consigo reconhecer Que você venceu Isso aqui sem uma luta Tudo bem Leva eles de volta Uma decisão digna De um homem de negócios Chamado do rei da mineração O seu entendimento Da situação É incrível Ora então Nós vamos estar levando Nossos colegas Tirando de suas mãos Ketsis Muito obrigado Não se preocupe Meu amigo servo do rei Nós somos dois dos sete sábios Não somos? Bom então pessoal Espero que nos encontremos de novo Em algum lugar Desculpe por ter deixado Em Plasma Air Depois de vocês terem encontrado eles Amigões Digam Por que não usar irmãos Para batalhar Pokémon? Eu me mantenho esperando Tchere vai na frente né? Bem Nós evitamos uma luta No meio da cidade Pelo menos Ainda assim Eu não posso deixar de pensar Que o Getsis Não é uma pessoa Comum Eu vou lá Tornar meus Pokémon Mais fortes Eu realmente não quero perder Para aquele cara Na verdade Eu vou ganhar Uma insígnia de ginásio Em uma batalha Sem precedentes Ah tu tá indo aonde? Ah ele vai treinar os Pokémon Tá bom Eu acho que eu não preciso Vamos chegar no ginásio Oi moço Eu tenho certeza Que foi difícil lidar Com tudo aquilo Depois de ter chegado aqui Por hora Eu vou te dar isso Água fresca O líder do ginásio Clay usa Pokémon Do tipo solo Entre você e eu Pokémon do tipo solo Não são bons Contra ataques de água Meio que me faz perguntar Por que o Clay Está vivendo Próximo da água Pois é né amigo Vamos lá Vamos descer aqui O elevador Vamos começar Vamos lutar amigo Ok desafiante Manda ver Parece perigoso Tô dentro Desafiante Trabalhador Félix Vai Palpito Palpito Mamaco 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 É hora de tu brilhar Mamaco Bomba de semente Água suja É água suja mesmo o nome Muddy Water Água com lama Toma Toma Palpito Toma Palpito Muito bem Próximo Pokémon Drillboar Para enfrentar seu Drillboar Vamos testar Volte Mamaco Vai Patolino Brilboar Patolino Excalibur Escaldar Nossa mas não dá muito dano Afiar garras Vai aumentar o que isso aí? Aumenta o ataque E accuracy Tá bom Excalibur De novo É que meu Pokémon Não tem muito ataque Não tem muito special attack Ele tem mais ataque Esse é o problema Bom nós vencemos o primeiro Mas então Eu perdi Perdeu Uhum Perdeu sim senhor Vamos descer um pouquinho Tem um cara ali Ok Sobe Enfrenta esse maluco aqui né Tem muita gente velho Quando o elevador sobe Meu espírito se eleva Quando o elevador desce Meu espírito cai Se você quer saber Por que o Clay está lá embaixo Me derrote Não Tá bom Tá lá embaixo Porque tá perto dos binérios né cara Ele é o rei da mineração Sterling Nossa Sterling é um nome legal Vai sandália Sandália Vai Mamaco Enfrente sandália Intimidar Mamaco Bomba de semente Arremessou um negócio na minha cara Maldito Jogou lama na cara Pronto Próximo Pokémon Drooper Deixa eu ver Vou jogar o Patolino de novo Eu quero ver o dano Eu quero ver o dano do Iron Ace dele ali Patolino Hydrober Patolino Iron Ace Deu um bom dano Mas não é o suficiente Ele tá afiando as garras Afiar garras Excalido Excalda Fúria Fúria fatal Ripper Não dá muita experiência né Eu perdi Lá se vão meus espíritos Então tá bom Isso tu diz cara Gente louca Tu quer lutar amigão? Vá pros elevadores Pra cima e pra baixo Tá bom Aqui tá trancado né A gente pode trocar de elevador também né Deixa eu ver Dá pra subir aqui Eu não tô voltando Eu acho que eu tô voltando cara Isso aqui me confunde muito Eu consegui aqui por cima? O que que tem pra cá? Oi Tudo bem? Eu enfrento meu Pokémon Eu encaro meu Pokémon E nós compartilhamos nossos verdadeiros sentimentos Algumas vezes é isso que eu faço nesse ginásio Nossa a vida tá meio chata hein cara O que que você tem que fazer aqui? O que que vocês ficam fazendo quando não chega desafiante? Travador Dawn Vai Crocorock Crocodile Vai Mamako Agora Mamako Bomba de semente Who's bad? Exatamente Who's bad? Bomba de semente Crocorock 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 derrotado Muito bem Mamako Vencemos o Dawn Agora mesmo Meus Pokémon Sentimos a dor da derrota Acontece Acontece bastante Descer aqui E agora Subo aqui Tem um cara pra me enfrentar aqui Isso é bom Oi Eu recebi Eu recebi intenso treinamento do Clay Nenhum treinador aqui E está Está fora né Do meu alcance Tá bom cara Tá se achando É o Isaac Um homem de negócios Vai sandália Ah não Os sandálios vão ficar me dando Intimidate Eu vou ficar fraco Quer ver Uma após o outro Sacanagem isso aí Vamos lá Bomba de semente Não Meus poderes Isso aí Mamako level 31 Quero aprender Acrobetics Acrobetics é bom Vamos tirar Rock Smash E aprender Acrobetics Quando eu tirar o item dele Acrobetics vai ser sinistro Tira um bom dano Próximo Pokémon Palpitou Continua Palpitou Cida bom Anel de água Pra se curar né Será que vai dar pra se curar Eu com um pouquinho menos de ataque Talvez né Não Não conseguiu Não dá velho É solo Solo e água E o próximo é mais uma sandália Vamos trocar a sandália Volte Mamako Vai Patolino Sandália Intimidado Duas moedas de ouro A escardo nele Descaldar Sandália 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 Derrotada Muito bem pessoal Me ensina o Isaac Oh não Eu encontrei alguém Que estava fora do meu alcance É verdade Eu já te enfrentei? Acho que não né Não Já te enfrentei sim Pera aí Vamos ver uma coisa Eu quero botar a fof Pra treinar um pouco A Peppa Pig É complicado Porque eles são tipo solo Agora acho que eu me perdi Você eu já enfrentei Eu preciso achar mais o elevador Que desce Quanto é que desce Aqui Preciso apertar Algum que desça Não pode descer mais Precisa ter aquilo ali Tá Beleza Então eu tenho que dar a volta Então vai Desce aqui E sobe aqui É isso né Isso Boa garoto Clay está no fundo do ginásio Mas eu vou testar Para ver se você é habilidoso O suficiente para enfrentá-lo Pode vir Pode ver Pronto pra batalha Kate E aí Kate Viva Vai Fop Sofia Agora Take Down Take or down Aguente fof Cavar Ah é Cavar Esse jogo é pra dois Cavar Cava fof Seus trouxas Receba cavar na cara Não vai dar nada de dano Mas empretei Chupa Chupa Que é de uva Tão frustrante Talvez eu não tenha habilidade suficiente Exatamente Que bom que você sabe Vamos descer Nesse elevadorzinho aqui Chegamos o Clay Acho que sim né Opa Até um portão de metal Quanto que ele gastou nesse ginásio Que lindo isso Que lugar maravilhoso Vamos nos curar primeiro Super poções Para todos que precisam Eu acho Que eu vou testar as águas Eu vou tentar jogar a Peppa Pig primeiro Eu vou testar as águas Tá bom E aí Clay Bem Acho que já é hora De você Me enfrentar Para ver quais tipos de habilidade Um líder de ginásio Como Eleza Tem que ter pra brilhar Tá bom Vamos nessa Batalha de ginásio Gios versus Clay O cara riquíssimo Milionário Trilionário Que em vez de ajudar as pessoas Gastou o dinheiro do ginásio Vamos lá Vai Crocorock Vai inventar seu Crocorock Peppa Pig Escolha você Peppa Pig Agora Arme Trânsito Swagger Ai Vem deixar confuso Vai aumentar muito Meu ataque Mas vai deixar muito confuso Se a Peppa Pig Pudesse libertar Não Droga Peppa Pig Saia da confusão Tormenta Arme Trânsito Trânsito Ai foi só dois Ai não vi essa vida não Mais um Arme Trânsito Não posso usar por causa da tormenta Então Flame Charge Usou hiperpoção Sem vergonha Safadinho Toma o meu Flame Charge Depois eu vou tomar meu Arme Trânsito Nossa deu muito dano Continua Flame Charge Não posso usar né Por causa da tormenta Tá bom então Arme Trânsito Ah não Ele vai ficar fazendo isso Véio E eu vou ter que Me fortalecer aqui Pronto Foi Crocorrock Derrotado Muito bem Boa Peppa Pig Próximo Pokémon Palpitoad Vai enfrentar seu Palpitoad Volte Peppa Pig Mamaco Eu escolho você Vai Mamaco Agora Agora Bomba de Semente Aquaringo Não adianta Receba Palpitoad Derrotado Nóis Próximo Pokémon Scandrill Tipo Metálico e Solo né cara Peppa Pig Vamos tentar Vamos guia Vai Peppa Pig Vai Scandrill Desistir é a maneira fácil Se eu quisesse Eu podia ter desistido Há muito tempo atrás É verdade Flame Charge Bulldoze Morri Ai meu Deus Bulldoze Morri Tá bom Patolino Vamos enfraquecê-lo Patolino Excalido Oi Deslizamento de pedra Não Ele vai me derrubar Todos os meus Pokémons Isso não é possível Esse aparelho Ele deve estar quebrado Mamaco Cida o bombo Rock Slide Errou Mais um Segura o Rock Slide Dói Dói muito Slash Tudo bem É agora Fof Eu escolho você Eu escolho você Oi guia Fof Crunch Slash Slash Clutch Funciona Fof Fof Take down Segura Take down Não Não Meu Deus Agora ferrou Não Eu tenho fé Eu tenho fé Que ele vai usar o negócio E recuperar a vida Mas se ele usar o negócio E recuperar a vida Não tem o que fazer Work up Ah não Meu Deus A gente vai perder A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai perder 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 Nossa, o Dirling sobreviveu. Super possano, Mamaku. Flash! Cara, não acredito. Não vou perder por causa do Dirling, velho. Mamaku! Vai! Mamaku, cida o bombo! Agora! Muito bem, Mamaku! Uhul! Mamaku, level 32. Vence! Vem, já chega. E pra você saber, eu não peguei leve com você. Sim, o último pokémon era um monstro. Hum, entendi. Mas tenho certeza que eu não gosto disso. Pra um garoto tão jovem assim, você tem um estilo de batalha e positor. Eu sei que você tem pessoas que podem explorar seu potencial. Aqui, leve isso. Eu consegui mais uma insígnia de ginásio! Yeeey! Vamos abrir o porto de insígnias. Já tem cinco, cara. Você acha o quê? Você viu a insígnia de ginásio? Quake. Quake é tipo tremor. Ah, então é só a quinta insígnia, é? Se é isso, porque eu montarei o 60, eu vou te obedecer. Eu vou te dar esse TM. Bom, esse era o plano. Mas eu me lembrei que tem algo que eu quero. Me espelho na frente da caverna no final da rota 6, tá bom? Ah, ele quer liberar... a caverna lá por causa do pokémonzito, né, velho? Por causa do... Como é que é o nome do bicho? Galvantula. Tá, e agora vamos subir de novo. E sair desse ginásio que é uma caverna, né? Cara, você tem noção que se eu não tivesse o Durning, eu teria perdido? É que eu confiei muito que ele é da hiperpoção no último pokémon dele. Que geralmente é o que os ginásios fazem, né? Mas não. Não fez, cara. Tá, vamos recuperar aqui. Vamos nos curar. Cura! Ai! Arigatouro, mestre! Muito bom! Obrigado! Beleza! Bom, vocês já sabem onde é que é a rota 6. Eu já mostrei pra vocês, né? Então, deixa eu só eu me lembrar, né, onde é que é a rota 6. Eu acho que é pra cá. Rota 6. Bianca? Hã? Dios? Oi? Ei, você tava no ginásio agora? Ei, essa é uma incêndia de ginásio de feio. Isso é tão legal. É incrível. Não, 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 não. Não posso ficar distraída, ficando impressionada com a sua nova incêndia de ginásio brilhante. Eu também sou uma treinadora. Em um momento como esse, você batalha, certo? Tá bom. Pois é, o Charing, é isso? Direto? Dios vs Bianca. Que vai perder. Ó, não consegue tirar nem o Pokémon dali, ó. Vai, Herder! Pepa Pig, eu escolho você! Intimidar! Pepa Pig! Abitrusto! Trusto! Não vai dar nada de dano, né? Nossa, mas gritou. Aí sim. Take! Então! Segura, Pepa! Meu Pokémon consegue, eu tenho certeza. Provavelmente. Como assim? Provavelmente. Hiperpoção, óbvio, né? Mas agora a gente pode atacar duas vezes. Vamos lá! Isso! Tudo bem! Quatro vezes. E agora, mais um golpe. É Gorp? Isso! Vai cruzando o Gorp, né, cara? Tchau aí pro bicho. Show de bola. Cuide-se, Garne. Pampur. Para enfrentar o seu Pampur, eu vou fazer diferente. Volte, Pepa! Vai, Fopi! Fopi! Vai, Pampur! Fopi, tem! Não! Acabe com ele! Pampur! Tudo bem! Próximo Pokémon, Servine! Para enfrentar o seu Servine! Volte, Fopi! Vai, Patolino! Servine! Patolino! Aerion! Ace! Slam! Errou! Mais um, Patolino! Aerion! Ace! Semente e suga-vida! Tchau, Servine! Quase! Próximo Pokémon, Muxarna! Evoluiu essa bagaça, né? Então, vamos lá! Volte, Patolino! Vai, Fopi! Fopi! Extremamente Fopi! Pra você! Eu e todo mundo cantar junto! Use Crunch! Clanch! Muxarna! Não vai precisar assim! Esse é meio ruim, não é? Sim, você vai perder! Crunch! Muxarna! Elf! Boa, Fofi! Ah, eu perdi! 2.800 por vencer! Ah, eu não tive uma batalha Pokémon com você há um tempo, Gios! Você se tornou muito forte, né? Eu não sou tão forte assim, então eu não sei o que dizer, mas eu acho que você se tornou... Você entendeu como seus Pokémons se sentem! Ah, já sei! Eu vou te dar esse HM, Gios! HM2! Fly! Tá bom! Meu avô me deu isso depois de ter tentado me levar pra casa daquela vez! Tenho certeza que eu posso ir pra casa qualquer hora que ele quiser! Ah, eu tenho que compartilhar com o Charon também! Tchau, Gios! Ah, nós vamos voltar pro seu Pokémon, então! Nós vamos depositar esse Durnin! Não é mesmo, amigões? É verdade! Não é verdade, Nilce? Verdade! Nilce tá com as pernas! Não, não! Vou curar aqui, bonitinho! Que beleza, hein, rapaz! Mais uma insignia no bolso, velho! Aposto que o Charon vai estar aí na frente! Por isso que eu tô me preparando aqui! Vamos depositar Pokémons! E nós vamos pegar o... Por enquanto eu não vou botar Fly no meu Pokémon, não! Vou pegar o Piddle e botar Fly nele! Isso! Isso aí! Arigatouro, Mastá! Agora na minha bolsa! Ela tá de fofe! De bicicleta fofe! Uma monta no guidão! Ela tá mandando a fofe! E vamos botar aqui no Piddle! Ah, ele já tem quatro movimentos nesse nível! Rapaz! Bom, vamos botar aqui, bonitinho! E agora temos Fly! Vamos agora lá pra... Pra caverna, né, cara? Ai, não! Eu vou comprar outra coisa! Pera aí que eu não vou ser idiota! Nós não vamos ser idiotas! Tá? Já fomos idiotas! Concordo! Já fomos! Mas não vamos ser mais! Cadê? Aqui embaixo! Max Repel! Obrigado! Me dá dez! Eu tenho uma Escape Rope! Se não tiver, eu já vou comprar também! Duas Escape Ropes! Isso! E cinco Full Hill! Que é pra curar tudo, Jesus! Pronto! Agora eu tô feliz, velho! Agora eu tô zica do baile! Agora eu posso ir tranquilo! Vamos chegar ali e já ativar o nosso Max Repel, né? Não é verdade? Não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece, parece que o jogo virou! Ó, aqui ó! Quer ver como eu não vou me estressar? Cadê o zinho? Ele tá aqui embaixo, né? Max Repel! Pronto! Olha que felicidade agora, cara! Olha a minha felicidade! Não tenho que enfrentar nenhum Pokémon! Chechê lento não! Preciso não, não! Lá, 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 lá! Licença! Clay, você tá aí? Obrigado por isso, Fior R! E aí, Clay? Parece que tem um ninho do Pokémon elétrico Galvântulo aqui Não sei porque tem um ninho nesse lugar Mas se tiveram pessoas que estão tendo problemas Então o líder do ginásio tem que consertar Crocorroque, tira isso aí Ó Abriu E esse o Tame é pra você É o meu Tame favorito, então pode ensinar pra todos os seus Pokémon Tame 78 Bulldogs Que é a tremedeira do chão, né É chamado de bulldogs Esse movimento causa dano e diminui a velocidade do oponente Alguns Pokémon do tipo solo Se movem um pouco mais devagar do que você pensa Se usa bulldogs certo, pode cobrir essa fraqueza Eu não sei quão bom você realmente é Mas se você pensa que pode ir Vá a qualquer lugar E se você pensa que pode fazer alguma coisa Continue fazendo Faça as coisas como quiser Decida seus próprios limites Tá bom Valeu Aqui não tem nada, né? Que eu já fui O que tem nessa caverna? É escura? Não, não Tem o N aqui Ai meu Deus Venha Meu senhor Nós trouxemos aquele que você queria Subarashi Assim Essa foi a tríade das sombras Getsis Alistons da Team Plasma Aparentemente Eles foram aqueles que prepararam o Nidio Galvantula na entrada da caverna A caverna Chardstone Eu gosto desse lugar Fórmulas expressam eletricidade Isso é conexão para os pokémons Se as pessoas não existissem Esse lugar seria um local ideal Você foi escolhido Você sabe Te surpreende você que eu disse isso? Não Se você não entende o que significa Talvez não deva surpreendê-lo Eu falei para o Getsis sobre você e seus amigos Depois de ter feito isso Ele aparentemente usou a tríade das sombras Para descobrir tudo sobre você Charon está perseguindo o ideal da força A pobre Bianca enfrentou a triste verdade De que nem todo mundo pode ficar forte E você? Não foi prendendo os lados Você é neutro O que aparentemente é uma boa coisa A Team Plasma vai estar esperando por você logo à frente Getsis quer ver que tipo de treinador pokémon você é Então tá aí, beleza Bom pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Muito obrigado a todos por terem visto esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui Até mais e Fui